Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, minha boa rapaziada Não vou precisar dos braços de vocês companheirada Não posso levar ninguém na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo, vou sair de madrugada A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho Não tem troco de arueira nesse pó no meu caminho Ferramenta não preciso, guarde tudo num cantinho Só preciso de um cavalo, beligero e bem mansinho Preciso de muita bala e um cor de cavalinho Eu nada tenho a perder, pra vida eu não coligo Só tenho chão pra pisar e o céu como um abrigo Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr viril É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo A minha nova empreitada dessa vez é diferente Eu vou roubar uma moça e um ninho de serpente Ela quer casar comigo Ela quer casar comigo, a família não consente Eles andam previnido, armado até os dentes Vai haver chuva de bala, se nós trocar frente a frente Adeus, 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 tio Inácio, Zé Correia e Seravim Adeus, amigo Gregório, mineirinho que bom vim Eu tenho encontro marcado, Luciano espera por mim Se acaso eu não voltar, pode crer que foi meu vim Mas se tudo por é bem Comigo ela vai vir Eu tenho encontro marcado, eu tenho encontro marcado, eu tenho encontro marcado, eu tenho encontro marcado